Olá meus amores, na aulinha de hoje a gente vai aprender a necessaire executiva, que é uma necessaire que no decorrer da aula você vai ver que dá pra fazer pra portar sapato, masculina, feminina, uma necessaire organizadora como essa, que pode ser uma mini bag, essa daqui a gente acabou de fazer, ainda tá ganhando memória, vou deixar de um dia pro outro e vou fazer várias, pra criança, pra adolescente, masculina, feminina, e eu recomendo que você faça também. A medida final dela é de 36 por 15 por 10, tá bom? É uma peça super compacta, ou seja, cabe dentro da mala e cabe muita coisa dentro dela, vocês vão amar aprender o passo a passo, todas as informações de medida eu vou passando no decorrer da aula, e você já deixa o seu like, vem aprender comigo, essa belezura é a necessaire executiva. Ela recebeu o nome na outra rede, eu pedi sugestão, e a Dani, que é uma seguidora muito querida, sugeriu o nome da necessaire executiva e batizou essa pecinha linda. Vambora aprender? A gente vai começar por essa parte daqui, ó, dos espelhos, onde tem o zíper. Depois a gente une a base, então vamos lá. Eu tenho aqui dois espelhos que medem 25 por 22. Se você for fazer a gorduchinha, que é a que a gente vai fazer, você vai cortar nessa direção, altura de 22, 25 de comprimento. Se você for fazer um porta-sapatos, como esse aqui, que é a mais magrinha, você vai mudar. Você vai colocar o zíper na parte de 25, então a direção do tecido automaticamente vai mudar também, ok? Quem for colocar o zíper aqui, o tecido tem que tá viradinho pra cima. Como eu vou fazer a gorduchinha, o tecidinho ele vai tá na altura de 22 cm. A gente vai precisar de zíper maior do que 22. Vai abrir o zíper, vai precisar também de um cursor. Eu já ensinei como fazer detalhe de cursor aqui no canal, caso você queira aprender, vou deixar aqui no card. A gente vai colocar cremaleira do zíper, que é a parte do carrinho, aqui, ó, na parte de 22 cm. E vai passar uma costurinha de segurança. Esse tecido, ele tá estruturado com nylon dublado. Você pode usar manta, manta com TNT. Aqui tá o nylon dublado. O nylon tá aqui, a espuminha tá em contato com o avesso do tecido. Eu tô utilizando o nylon dublado, porque o meu forrinho é o nylon 70 resinado. É como se ele já tivesse uma estrutura suficiente pra compensar só o nylon dublado. Vai ficar bem bacana. Então, o meu forro, ele acrescenta estrutura pra minha peça. Essa combinação tá bem legal. Se eu fosse usar um forro mais molinho, com certeza, eu colocaria aqui atrás um TNT. Pra poder compensar na estruturação. E aí, a gente faz um quilt direitinho, tá bom? Então, você vai cortar o seu forrinho da preferência maior do que 25 por 22. Vai passar a costurinha aqui, de segurança, cremaleira com o principal. Vai pegar o seu forro, posicionar aqui. Ó, ele é maior do que o meu tecido principal. E com ele pra baixo, você vai vir com o calcador de zíper e vai passar uma costurinha aqui. Feita essa costurinha com o calcador de zíper, a gente vai virar o nosso tecidinho. Então, rebater essa costura aqui. Mas, antes, eu quero trazer pra vocês uma dica infalível. Pegue um vincador, pode ser uma régua, uma dobradeira como essa. E, ó, faça isso no seu trabalho. E ele vai ficar assim, ó. Vincadinho, com a mesma distância. Você aproveita e faz isso no forro também, tá bom? E aí, você vai fazer uma costurinha aqui de pês-ponto nessa parte, assim. E uma costurinha de segurança bem na bordinha, pra prender tecido principal e forro. O que for sobra do forro, que a gente cortou maior, o que for sobra, a gente refila. Aí, vai ficar desse jeito quando a gente colocar o cursor. Aproveitei e passei uma costurinha aqui em cima e aqui embaixo do zíper, pra, de repente, na hora que a gente estiver costurando, não abrir. Agora, eu vou pegar, unir a parte de baixo na parte de cima. Essa aqui é uma faixinha de 50 por 15. Se você quiser, pode diminuir por 12, por 13, 14, na altura, caso você queira uma necessaire menor. Você pode diminuir essa parte aqui também, tá? Vá testando as medidas. Eu achei o meio. Coloquei aqui a minha etiquetinha, ela tem três por três. E aí, eu vou posicionar o meio aqui, exatamente aqui, na cremaleira, tá bom? E aí, eu vou trazer uma costurinha de segurança do meio, cremaleira, com o meu pique, pra ponta. E do meio, pra outra ponta. O que sobrar, a gente vem com a tesoura e refila. E eu quero deixar essa parte de baixo fofinha também. Então, não vou fazer com esse forro, mas poderia, tá bom? Quem for trabalhar com tecido, lembre de estruturar, mas não traz até a borda, nem a parte do tecido, nem a parte daqui de baixo. Porque aqui vai ficar uma camada muito grossa. Aí, você preserva as margens, tá bom? Eu vou pegar aqui o nylon dublado, pra trabalhar na parte de baixo. Vou posicionar, eu cortei ele maior do que 50 por 15. Vou posicionar aqui na borda, deixando passar no início e no final. E vou passar uma costurinha pezinho de máquina de 0,5. A gente fez essa costurinha pezinho de máquina. Agora, a gente vai tombar pra baixo. Vai vincar tanto o principal, assim, quanto o forrinho. Pra ele ficar bem linear, tá? E caso você queira uma necessaire toda impermeável, você usa o mesmo forrinho aqui embaixo. Agora, a gente vai passar uma costurinha de pês-ponto aqui. Eu vou pular essa parte. E aqui também. Costurinha feita. Fiz uma costurinha de segurança pra prender o principal. Esse daqui é um sintético 0,8 Prada, que eu tô usando na parte de baixo. Tô trabalhando com nylon dublado aqui e nylon 70 plastificado ou resinado aqui, tá? Então, ó. Parte de trás, como ficou. E a parte da frente, como ficou. Todos fofinhos, como eu gosto. Já coloquei aqui o cursor. O cursor eu coloquei pra fechar pra cima. Mas, nesse caso dessa necessaire, ele poderia fechar aqui pra baixo e ser um detalhe bem bonito aqui. Porque essa trava não faz com que ele venha... O zíper venha até aqui embaixo e fique disponível pra abrir. Essa trava traz segurança também. Então, você pode escolher, tá bom? Eu coloquei a minha etiquetinha e coloquei o zíper fechando pra cima. Agora, a gente vai colocar a nossa alça. Na parte de cima do tecido pra cá, a gente vai marcar dois centímetros. A largura da minha fita, ela tem dois centímetros, a minha fita métrica. Aí, a gente vai fazer isso desse outro lado também, tá? Marquei dois centímetros. Venho com a alça. Eu já selei aqui no isqueiro. Então, você pega o isqueiro na chama azul, sela a alça pra ela não desfiar. Você posiciona aqui e passa uma costurinha. Costurei com bastante reforço. A nossa alça tem 25 por 3 de largura. E ela já tá no lugar, ok? Se você quiser colocar na caixinha de leite também pode, não tem problema. Essa daqui é a maleta dock. Eu coloquei a alça saindo aqui pela caixinha de leite. Eu vou deixar essa aula aqui. Caso você queira fazer a sua saindo a alça pela caixinha de leite, você faz exatamente como eu fiz na dock. Como eu vou usar a alça saindo por cima, sem ser pela caixinha, eu já apliquei ela aqui, tá bom? A gente agora vai passar uma costurinha de segurança unindo, ó, essa costurinha com essa, tá? Por isso que eu pedi pra vocês não trazerem a estrutura até essa parte. Porque nesse momento é que vai dificultar, que a gente vai trabalhando com a máquina doméstica. Então, ó, cheguei aqui, eu venho do meio pra ponta, uma costurinha de segurança, depois daqui pra outra ponta. Costurinha de segurança feita. Agora, a gente vai pegar o viés. Você vai usar o viés da sua preferência, eu tô usando o boneão. Vou trazer ele pra cá e com o pezinho de máquina, considerando essa parte daqui pra dentro, a gente vai finalizar essa costura. Viés aplicado. Agora, eu trago da ponta, meu material, até a outra ponta e faço um pique, tá? Você vem aqui com a tesoura, faz um pique. O outro meio é o zíper. Então, a gente vem, traz pra cá, ó. Abre bem, se quiser, martela um pouquinho pra ficar mais fino. O meio da costura vai ficar junto com o meio da nossa cremaleira. E a gente vem do meio pra ponta, passa uma costurinha de segurança na outra ponta também. Fiz a costurinha em cima, fiz a costurinha embaixo também. Achei o meio, o meio da costura, metade pra cá, metade pra cá. A gente vai ter uma peça assim. Essa costurinha é de segurança, bem na bordinha. Então, a gente vem com o viés, encaixa aqui e passa uma costurinha. Quando der dois dedinhos, a gente reforça bastante, porque vai ser corte da caixinha de leite. Apliquei o viés em cima e embaixo. Você vai ver que tem três marcações mais fortes. É pra gente, quando for cortar a caixinha de leite, não abrir. Aqui no zíper e aqui na outra caixinha de leite. Nesse lugar que a gente passou o reforço, a gente vai cortar a caixinha de leite de quatro por quatro. A medida de quatro a gente contar a partir da costura, tá? Quatro e quatro. E aí, fiz a marcação de quatro por quatro. Corto a minha caixinha de leite. Guardo. Pra gente usar de retalhinho as nossas peças. O que eu virar pro lado de cá, no outro lado eu viro também. Pra não ficar torcido assim, ó. E agora, eu passo uma costurinha de segurança, tá? Ó, costurinha pra prender todo o material. Observe a sequência do viés. Não é assim, é assim, tá? Encaixo aqui, passo uma costurinha pra prender. Chegou o momento agora, que a gente já fez a costurinha de segurança, de aplicar o viés, tá? Eu começo sempre com o viés, já costuradinho, pra facilitar o encaixe, ó. Assim, ficar mais fácil. Então, eu encaixo ele. E quando eu termino, eu continuo a costurinha pra que fique como um direcionamento pra o próximo. Então, eu encaixo aqui, passo uma costurinha. E depois, a gente vai refilar. Fiz, então, essa costurinha passando, ó. A gente vem, aproxima a tesoura na sequência da peça e corta. Agora, a gente vem com o isqueiro na chama azul. Cuidado pra só fazer a selagem aqui do viés, não do material. E a gente vai ter quatro costurinhas feitas, tá? Da nossa caixinha de leite. Vamos, então, abrir o zíper e desvirar a nossa peça. Coloquei bastante bolinha de papel pra dar memória. Ela vai ficar de um dia pro outro aqui. E no outro dia, essa daqui já ficou de um dia pro outro. Ela vai tá toda preenchidinha. É só tirar a bolinha. Ou se você for entregar pros correios, deixa as bolinhas aqui dentro, tá bom? Pra não chegar amassada. Você pode fazer masculina, pode fazer feminina, pode fazer infantil. Essa peça é super versátil. Dá pra ser pra adolescente, pra criança, pra bebezinha, pra pessoa colocar fralda, lenço umedecido, os itens e sair pra um passeio. Quando você for trabalhar com o cursor, lembre de trabalhar com um puxador que fique bacana, que fique combinando. Porque isso traz um charme a mais na peça, tá bom? Esse aqui eu fiz pra Michele, uma mulher. Esse daqui eu fiz para um homem. Então, trabalhei com cursores que vão combinar com o público que vai receber essa peça. Isso aumenta o valor percebido pelos nossos clientes. Esse aqui eu fiz com o prado em cima, esse aqui eu fiz com o prado embaixo. Esse aqui eu fiz com a parte de baixo com nyloninho, o verde. E aqui eu fiz com tricoline. Ó, duas peças, o mesmo modelinho, públicos diferentes. Olha que legal. Espero que você tenha gostado dessa aula. As medidas eu passei no decorrer da aula pra você. E ó, se gostou, deixa o seu like, compartilha com uma amiga e se inscreva aqui no canal. Volte sempre que teremos mais novidades por aqui.